Hoje a gente vai fazer a pescareira aqui de xira, xira e vovoião E Nildo vai aqui na frente, seu Nildo Vai dar uma caga hoje, Nildo Vamos dar uma caga hoje na xira E a gente vai levar um mascotinho Olha o mascote É Scooby-Doo Dá uma caga hoje, hoje é caga, xira Olha, já peguei, xira Já tô dando a caga aqui, xira E Nildo, já tirei o dedo, xira É caga aqui, xira, xira É caga, xira É caga, xira Não é a mesma não, xira A outra tá aqui, xira, xira Essa é a irmã dessa Vou pegar agora os primos E depois vou pegar os pais Abaixa o bico da vara Aí, olha, é assim Olha, olha como é Chegue papai Chegue É caga É caga, meu véi O dedo, não foi, Nildo? Olha aí, olha Nildo Nildo tirou o dedo, meu patrão Mas eu tô ganhando, vamos de 3x1 Olha, aqui tem 3, hein Aqui tem 3, 3x1 Fica aí, ô, tá patrão Essa é malzinha Ô Obrigado 4x1 pra mim, patrão 4x1, rullo Nildo Eita, foi embora Olha Não tem sinal Pô, que ferro, acabou Outra subarina É Mas tá parecendo com uma xirazinha Mas não é não É, é uma xira, pô É xira Só que dessa aveia eu não perco nada Dessa aveia ela vai... Vou botar logo no gogó dela aqui É xira Aqui vai ser caiga hoje! Galera, vocês não vão acreditar O pescador aí, Nildo O que que aconteceu? Diga aí, vai Rapaz Amarrei a enfieira aqui na... Amarrei a enfieira aqui na... Amarrei a enfieira aqui na vora Pra ele tirar de dentro Ah, diga O Nildo aqui deixou o peixe todinho embora Aconteceu que eu amarrei a enfieira na vara aqui E a enfieira soltou os da vara que eu nem vi, hein Foi embora os peixes Agora tem que ir em São José A gente vai ir em São José comprar elasticon E um samburazinho pra botar o peixe dentro E um samburazinho pra botar o peixe dentro O que que eu quero ver agora é perder? A gente botou o peixe na enfieira aqui A enfieira caiu dentro da... A gente amarrava a enfieira na varinha A enfieira escapuliu e foi-se embora a espinheira, peixe, tudo Mas foi bom que serviu de lição pra gente agora A gente vai comprar... Um samburazinho Um samburazinho pra botar o peixe dentro Beleza? Valeu aí Pelos inscritos aí do meu canal Mas vocês ainda que não é inscrito Aproveita pra se inscrever Deixa aquele like monstro Ativa o sininho de notificações Muito obrigado Muito obrigado Tchau Tchau